Música Primeiramente é uma honra recebê-lo, já que tem uma agenda tão corrida do Presidente Moto por todo o nosso Brasil, mas vindo aqui para o nosso interior hoje para receber primeiramente o título de cidadão berigüense, mas também se preocupando não só com os sindicatos, mas com a vida de quem trabalha hoje no comércio, quem está na ativa e os aposentados também. É verdade, é um prazer, Vaguinha, estar falando com você. Temos questão de trazer hoje toda a nossa estrutura sindical e comerciária aqui para Birigui. Temos aqui todos os presidentes sindicatos filiados da nossa federação. Então está praticamente o Estado todo representado hoje aqui em Birigui. Dentro de tantos prêmios que o Presidente recebeu, o Presidente que viaja o Estado de São Paulo, Brasil e o mundo afora, recebendo hoje, aqui na Câmara Municipal de Birigui, o título de cidadão berigüense. Para a gente é uma emoção muito grande, eu acho que é um reconhecimento ao trabalho que a gente tem feito na federação, um trabalho coletivo, um trabalho de unidade. E nessas homenagens nós temos a oportunidade de mostrar o trabalho que a gente realiza, que às vezes não fica só na esfera sindical e trabalhista. Passa um pouquinho para a esfera social, onde nós temos projetos de construção de casas através da nossa cooperativa. Um projeto maravilhoso. As creches que nós temos parceria com algumas prefeituras do Estado de São Paulo, cursos de qualificação, muitos sindicatos nossos entregam kits de material escolar. Então nessas homenagens a gente tem a oportunidade de vender um pouquinho aquilo que a gente faz como dirigente sindical. Porque algumas pessoas ainda tem imagem que o sindicato é greve, é bagunça. Então não, nós estamos mostrando que o sindicato tem o seu lado bom. Nós temos um exemplo de sindicatos, como o sindicato de São Paulo, da capital, que tem um angulatório médico, que atende mais de 200 mil pessoas por ano. Então realmente é um trabalho social muito bom que o movimento sindical faz e que nós precisamos mostrar. Para a gente finalizar, presidente Mota, mês que vem tem o Rio Preto, Cal Tribuza. Eu posso dizer que é a tua segunda casa. Faço questão de estar convidando aqui o presidente em nome do Vaguinho Animal, do SBT Interior, em nome do próprio Paulo Emílio, o presidente esteja lá marcando presença também. Ô Vaguinho, será um prazer estar lá do seu lado, lá em Rio Preto, uma grande festa, uma festa muito importante. E com certeza, e mais uma vez atendendo o convite seu, eu não posso deixar de falar que não vou. Estarei lá sim. Bom gente, então você, pai de família, você mãe de família, pode ficar tranquilo. O presidente Mota não descansa. É 24 horas trabalhando em pró a sua pessoa. E hoje aqui, diretamente da querida Birigui, recebendo o título de cidadão biriguiense por esse povo sertanejo, por esse povo apaixonado. Do Vaguinho Animal, 8 segundos é limite, presidente Mota, em nome da Fê Comerciárias. Cia de Rodeio 8L, meu amigo ele, Joãozinho Lopes, que está aqui hoje fazendo um super rodeio Hora e Flama, um presentaço não só para a Hora e Flama, mas para toda a nossa região. João, fala para nós sobre esse grande rodeio, já que o ano passado se arrebentou. Mais um ano que você supera ainda, comparado com o ano passado. Como está sendo feito esse rodeio, que estamos terminando hoje, fechando com chave de ouro? É, pelo segundo ano consecutivo. Esse ano é um rodeio muito melhor do que o ano passado. O rodeio está crescendo. Cinco motos aos campeões do rodeio. Os melhores do rodeio se encontram aqui. E um diferencial. Entrada franca. Não tem dinheiro público investido aqui. Prefeitos aí gastam 300, 400 mil, que não fazem um rodeio desse nível. Ou até mais. E aqui o meu lema. O artista é o peão. Não o artista que canta no palco e leva 100 mil, 200 mil, 80 mil. E o peão aqui é valorizado. Aqui ele é valorizado, com boiada boa, com locutores bons, profissionais do rodeio. O som bom, o vídeo bom, uma estrutura de tenda, praça de alimentação totalmente coberta. Esse ano o estacionamento é em renda em prol pro-fame de Oriflama, que assiste a mais de 100 crianças carentes do nosso município. E estamos com um painel também para Santa Casa, um painel solidário. Esse painel já foi, ele dá 6 mil reais no final dele, já foi feito um. Esperamos terminar outro hoje, em renda em prol da Santa Casa. Então nós estamos aí, é uma festa que não tem um real do dinheiro público investido aqui. Até a pintura da arquibancada foi feita com dinheiro de patrocinador. Aqui não, limpeza do recinto, toda a comissão, associação que faz, não tem dinheiro público. Dia de rodeio, Thiago Cunha, trazendo aqui hoje 10 animais de alta performance, levando um pra grande final. Thiago, fala pra nós como está os 4 dias de rodeio, o que você espera da sua boiada, que o tropeiro aposta no boi, né? E o competidor vai ali no peão. Pra você, o que você acha que vai dar nessa grande final de rodeio? Com certeza, eu estou com um animal aí que ele está disputando ainda como melhor touro, que é o touro cigano. Vai no touro cigano, é touro cigano, é touro do Thiago Cunha. Está na disputa final, então minhas fichas estão apostadas todas nele. Vamos ver o que ele vai dar conta de fazer hoje. Touro cigano, com um grau de dificuldade muito grande, pulando pra cima ali, ó.